O Vasco é conhecido como time da virada e ontem fez jus ao apelido Virou com o Vegete um golaço de cabeça e subiu na tabela do brasileiro E é elogiado pelos comentaristas que rasgam elogios ao Vasco e ao Vegete Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV O Verrete vestindo a camisa do Vasco pelo segundo ano, muito importante São jogadores argentinos que não marcaram no futebol argentino Não marcaram, por exemplo, o Verrete jogou em clubes pequenos da Argentina Ele foi até artilheiro lá, mas é a time menor Sim, estava no Belgrano Então assim, não são jogadores que tiveram destaque em grandes clubes da Argentina O Cano se destacou na Colômbia Na Colômbia E aí a gente pode também pensar na qualidade da companhia Porque a gente está falando de jogadores definidores A gente sempre fala, olha a quantidade de gols que o Cano faz dando um toque na bola Jogando num time que tem o Ganso, que tem o Arias, que teve jogadores em... Que tem o André, que teve grandes zagueiros Que teve um treinador que estimulasse um time ofensivo Que trabalhasse bola, para que criasse muitas chances O futebol brasileiro é melhor que o futebol argentino em geral O nível que se joga aqui é muito melhor do que o nível que se joga na Argentina Para jogadores com essa característica, é melhor Muito melhor jogar no Brasil O Verrete inclusive jogou mais na segunda divisão que na primeira Pelo Belgrano na Argentina Ou seja, ele nunca jogou na elite do futebol argentino O Vasco é o primeiro grande clube da carreira do Verrete Primeiro grande clube de projeção, conhecido Em que o Verrete atua é o Vasco Isso mesmo E assim, você está falando de um jogador já veterano, né? De um jogador já rodado, assim Acho que também traz um outro aspecto De 35 anos Traz um outro aspecto Como Cano E traz um outro aspecto também Que é esse do envolvimento emocional com o jogo No sentido de contagiar No sentido de mostrar para quem o cerca Que o nível de competição tem que ser muito elevado O jogo termina com ele indo para a bandeirinha de escanteio Porque o Vasco queria fazer, gastar o tempo com a bola E quem se apresenta ali Antes que alguém mais entusiasmado ao vê-lo na área queira cruzar E isso possa propiciar um contra-ataque do furacão Não, está lá ele ali na bandeirinha de escanteio Eu acho que tem vários aspectos em que ele é favorável É um jogador que não desiste Independentemente do que o roteiro do jogo apresenta Ele não desiste Ele é a imagem que o torcedor do Vasco hoje Penso eu Quando você fala Vasco Ele imediatamente fala Verrete Sim É uma coisa automática O Vasco é o Verrete A torcida do Vasco tem nele a sua referência Não apenas pelos gols que faz Mas pelo comportamento dentro do campo Pelo que ele transmite aos outros jogadores E tem outro nome importante que eu quero falar Quando a gente colocou virada Não é só o jogo de ontem Aliás, aprendi com o Paulo Vinícius Coelho Hoje na rádio CBN Que essa música O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor Que eu não vou cantar aqui Para não maltratar o ouvido de vocês É um samba enredo da Beija-Flor de 78 Vocês que amam o Carnaval Sabiam disso? Não sabia Não, não tem É adaptação, né? É a melodia do samba enredo É a melodia do samba enredo Travam um duelo de amor E surge a vida com seu criador Bailou É exatamente isso É uma de tantas melodias Que vem do samba enredo E vai para a arquibancada Sim, mas é uma adaptação E quem levou foi a torcida do Vasco Sim, sim Que aliás é uma tradição Isso eu não sabia que tinha originado ali Não, foi essa E que é uma tradição Aprendi hoje Eu vim no PVC da CBN As torcidas do Rio de Janeiro Elas sempre E aí, isso é óbvio Beberam na fonte de sambas enredos Ou trouxeram as letras de sambas enredos Para as arquibancadas do Maracanã Que é a melhor das fontes Que como domingo eu vou ao Maracanã Enfim Entre tantas outras O explode coração Entre outras coisas Mas eu falava aqui Da palavra virada Que não é só para o jogo de ontem É a virada do Vasco na temporada É uma virada muito grande Porque assim Vamos fazer assim De cabeça assim A retrospectiva do 2024 do Vasco Começa com o Pedrinho eleito presidente Mas assim Rainha da Inglaterra O Pedrinho apaixonado pelo Vasco Muito bem intencionado Deixa a casa aqui Para o meu lamento Porque era um excelente debatedor Aqui do Seleção E vai cuidar da paixão da vida dele O Vasco Mas assim Cuidar da piscina Da sauna Porque a SAF não deixava o Pedrinho Ter voz ativa E era direito da SAF Inclusive Contrato atual O clube associativo Não manda mais Quem manda no futebol É a SAF Ainda que pudesse Ouvir o Pedrinho aqui A colar O Pedrinho não tinha vez E aí o Pedrinho Vai olhando a situação Da 777 Faz uma manobra Arriscadice Controversa Que foi tirar A empresa do comando Conseguiu uma liminar Para tirar a empresa do comando O que foi muito debatido aqui Que poderia criar Uma certa insegurança jurídica Para o negócio Para o modelo SAF A liminar Que depois foi Mantida pela justiça Em segunda instância Mas foi uma medida Arriscada Porque a 777 Sustentava financeiramente O Vasco E ele teria que buscar Outras fontes Para fazê-lo Tem esse rompimento Um rompimento arriscado A 777 Já tinha contratado O Álvaro Pacheco O Pedrinho Manteve O que estava acertado Manteve inclusive A estrutura De organização do Vasco Num primeiro momento Quando viu necessário Trocou a estrutura Trocou o comando Trocou o técnico Efetivou o Rafael Paiva Quando achou que era a hora Primeiro colocou como interino E um Vasco Que no começo da temporada Todo mundo olhava Que brigaria Ferozmente Por permanência Na Série A Até porque vinha Dessa realidade no ano passado E fez um estadual Que não foi nada animador Em termos de mudança De patamar Hoje você olha A classificação Do campeonato brasileiro E fala que o patamar Mudou E fala que o Vasco Vai brigar por vaga Na Libertadores Que pode ser muito difícil Uma vaga direta Mas se um destes Seis primeiros colocados Vencer a Libertadores Ou a Copa do Brasil Você abre Mais uma vaga Ou até duas Digamos Que um destes Vença a Copa do Brasil O outro Vença a Libertadores O Vasco Hoje estaria Na zona de classificação Para jogar a Libertadores Do ano que vem Então é uma mudança Muito grande de patamar Eu esperava ver o Vasco Nessa outra página Brigando ali com o Corinthians Com o Vitória Com o Criciúma E o Vasco Mudou de patamar Durante o ano Quando tudo indicava Que seria justamente O contrário O Vasco teria ainda Mais dificuldades Do que ele tinha No começo da temporada Então é uma grande virada A temporada do Vasco E aí eu enalteço A paixão As atitudes corajosas Do Pedrinho E é fácil falar depois Porque elas deram resultados Se elas dessem resultados ruins Hoje o Pedrinho Seria muito cobrado Por um rumo Que pudesse ser negativo Do Vasco Mas talvez a situação Do jeito Eu não tenho tantas informações Assim Mas talvez a situação Do jeito que se encontrava Talvez se não fosse tomada Uma atitude Como uma tomada Pela presidência No caso pelo Pedrinho Pela direção Do clube Talvez o Vasco Hoje estivesse Numa situação Muito pior Não é? Claro Foi muito mais olhar Eles tiveram Uma sacada Eu acho que o Pedrinho Olhou o futuro Olhar uma quebradeira Internacional Que se desenhava Na 777 Exatamente Ele olhou a floresta E não olhou apenas uma árvore Ao olhar essa floresta A constatação Pela ação que veio Era de que Olha Isso aqui vai ser um caos Daqui a pouco E a gente aí Aí assim O Vasco vai estar Numa situação De insolvência É muito melhor Penso eu Imaginaram eles Que teram uma atitude Radical agora E ela foi radical E com isso tudo É sempre bom lembrar Só o torcedor do Vasco Sabe o que foi Aquele domingo 6x1 para o Flamengo E no meio disso tudo Ainda teve esse 6x1 Para o Flamengo Para que esse Vasco Que saiu Daquele estado De De Completa Completamente atordoado Com o trôpego Das pernas Sem saber Para onde vai Hoje Seja um clube E um time Dentro do campeonato Que começa a ter Um pouco Projeções um pouco Mais ambiciosas Eu acho que você Projetar Que vai brigar Para uma Pré-Libertadores Faz parte De um desempenho Recente Mas antes disso Você constatar Que a possibilidade De frequentar A área de rebaixamento Acho que esse É o primeiro movimento A possibilidade De ter um campeonato Brasileiro Até o fim Sem o sofrimento Que é Estar entre os Quatro últimos Ou próximo Aos quatro últimos Isso para o Vascaíno É claro Já tem um alívio Agora ele começa A ser o que o torcedor Do Vasco sempre foi Ambicioso E eu acho sinceramente Que Claro que quando você Chegar numa reta final De campeonato A pontuação vai indicar Qual é o teu objetivo Principal A distância Para os outros times Para cima Para baixo Mas agora Eu acho que essa questão De libertadores Ela nem pode ser Primordial Na temporada Do Vasco Porque Da forma como É feita hoje A classificação De times brasileiros Para libertadores Ela permite Que muitos clubes Que não estão preparados Para se classificar Para competições sul-americanas Disputem libertadores Disputem copas sul-americanas Isso não é necessariamente Um indicativo de sucesso A gente pega as vezes O nono colocado Do campeonato brasileiro O oitavo colocado Indo para libertadores No ano seguinte Isso não comprova Que ele fez um campeonato Bom Claro Para um time que Estava com a expectativa De brigar contra o rebaixamento É bom Você ficar em oitavo lugar Mas não porque você vai A libertadores O Vasco tem que continuar Olhando para uma curva De evolução Que o leve a um lugar Melhor do que ele estava Que não necessariamente Vai ser a libertadores Mas nada mal Tem uma competição internacional Para jogar Claro que seria ótimo Porque se você cai Na pele libertadores Você ainda tem a sul-americana Para jogar no ano que vem Claro que seria ótimo Mas eu acho que Um clube como o Vasco Que ambiciona estar Na libertadores Com frequência Ano sim Ano também Ainda no momento De reconstrução No momento em que As coisas melhoraram Dentro de campo Quando um treinador Interino assumiu E talvez não fosse A intenção de ninguém Que ele ficasse lá Por muito tempo Mas a percepção foi De que era melhor Deixar o Rafael Paiva Do que outras aventuras Como nosso estimado Álvaro Pacheco E até mesmo o Ramon Que foi importante No ano passado Mas que começou muito mal Essa temporada Eu só acho que Não é conveniente Transformar isso Numa obsessão Vamos a libertadores Eu acho que o Vasco Tem muito mais A conquistar Dentro dessa sua volta Ao seu lugar Exatamente O Vasco está No trabalho de construção Não, obsessão não Mas você ter o ano Premiado Com a chance De jogar uma libertadores Isso muda o seu patamar Até financeiro Para a temporada Do ano que vem Mas é uma consequência De um trabalho Pensando a médio e longo prazo Não pensando em terminar em sete O Lozete também está falando A gente está olhando A tabela aqui hoje Vamos ver o jogo de ontem A gente falou Primeiro tempo Poderia ter perdido Então não foi Um jogo que está Muito melhor Com o Atlético Paranense Que inclusive Tem jogos a menos E está atrás Então assim Está falando do time Que estava tomando De 4x0 do Cristiano 6x0 do Flamengo Olha a mudança de patamar Claro Estou falando que Isso não é definitivo Porque ainda tem O resto do campeonato E que ainda tem O Felipe Coutinho Para poder entrar no time E fazer a diferença Que dele se espera O que você falou Está perfeito O time que está ali Brigando para não cair E agora está em oitavo Está no meio da tabela Isso é uma melhora Mas ainda tem campeonato Tem times colados atrás Inclusive com menos jogos É isso que eu estou falando O Internacional Por exemplo tem menos jogos O Atlético Paranense Tem menos jogos O Galo Que está logo atrás Tem menos jogos São os três atrás Então assim Para não achar que pronto Já está tudo certo No Vasco Até para manter os pés No chão E continuar melhorando Eu acho que é isso O Vasco está com quantos pontos Trinta e um Trinta e um E lá Está com nove à frente Nove à frente Só que de novo Tem vários times ali Com menos pontos Eu acho que é O que não pode Parece que não Mas tem que continuar Tem que continuar Com vinte e três jogos O que não pode É ter uma inversão De olhar Qual é Você olhar só para lá E esquecer Continua fazendo esse trabalho Você tem Volto a dizer É treinado por um profissional Promissor Que muitas situações Do futebol Ele ainda não viveu Elas vão se apresentar Tem lá O Felipe Trabalhando diretamente Com a área do futebol É uma espécie De diretor técnico Enfim É um trabalho de construção Claro E esse trabalho de construção O seu primeiro estágio É trazer um certo Alívio Para o ambiente É que eu duvido Que quando o Vasco Perdeu de seis Do Flamengo Já vinha com os quatro a zero Para o Criciúme em casa Nas costas Eu duvido Que alguém não tenha pensado Ih Rebaixamento Indicava que sim Claro Então assim A realidade hoje é outra Mudou A realidade hoje é Briga por libertadores E eu acho que já dá Para afirmar Com certa tranquilidade Que este não será Um campeonato de sofrimento Como foram os últimos Do Vasco Indica que sim O que eu acho Que eu estou falando apenas É exatamente isso Você falou depois do quatro a zero Ou depois do seis Depois do quatro a zero Pode escolher Quem cravou Quem cravou Quem cravou Quem cravou Depois dos quatro a zero Era o pacote Quatro a zero Quem cravou Que já tinha caído Eu ia brigar para não cair Hoje está mostrando Que está errado Porque Passaram alguns jogos E o jogo Tem mais jogo para frente É só isso que eu estou falando Para não achar Que já é uma situação Definitiva Uma temporada brasileira Não é uma longa metragem É uma série Acontece muita coisa Eu vou admitir uma coisa Eu vou admitir uma coisa Quando eu falo as vezes sobre o Vasco Eu tenho que comentar sobre o Vasco Eu faço um exercício Que eu não sei se eu deveria fazer Mas é mais forte do que eu Eu fico pensando O que o comentarista Pedrinho Falaria sobre o momento do Vasco Agora do presidente Pedrinho E eu fico pensando isso Porque ele é um cara Ele é um sujeito Que eu admiro demais Pela forma de pensar O futebol E com quem eu tinha Imenso prazer Em compartilhar O programa E eu tenho certeza Que se o comentarista Pedrinho Fosse falar sobre o Vasco Hoje Ele faria assim Não, Libertadores Está muito distante De ser a nossa realidade E o presidente também deve estar falando Porque é a mesma pessoa E ele mudou O seu jeito De ver o futebol Mas ele está vendo Uma possibilidade De ter um ano Diferente do anterior Claro E se a Libertadores Fora uma consequência disso Olha, eu acho que a gente Surpreenderia Sobre como O presidente Pedrinho Entende que Na função de presidente Você não consegue aplicar Tudo que você fala Como comentarista Isso é absolutamente verdade Você tem verdades Desse lado Convicções Que quando você chega ali Na hora H Você não consegue Simplesmente mantê-las Porque é completamente diferente Opinar de fora Com o estando Mas a forma de ver O jogo dele não mudou O jogo não Não mudou Eu acho que não O Vasco vem subindo Na tabela aos poucos Para quem achava Que ia cair para a Série B Se é possível Pode sonhar Com uma vaga Direta na Libertadores Um grande feito Do Rafael Paiva E Pedrinho Presidente É um bom trabalho Parabéns A toda a equipe do Vasco Deixe seu joinha Seu like Seu gostei Se inscreva E até o próximo vídeo E aí